Vou Caraca, cê tá brava, vem lançar comigo Bora, bora Moze é pra frente, pra frente Obrinho, cabeça, biriba Toma, toma Oi, toma, toma Moze é pra frente, pra frente Obrinho, cabeça, biriba Toma, toma Um, dois, três, pula Vem me toma, toma Vai me toma, toma Vem me toma, toma